Olha só, estamos de volta para falar um pouquinho sobre saúde e o assunto é o bruxismo, viu? Aquele distúrbio que faz com que as pessoas tenham mania de ranger os dentes e até apertá-los com força a cada dentária. Um movimento que a pessoa faz até sem perceber, mas que pode causar problemas graves de saúde. Nayara já perdeu as contas de quantas vezes teve que procurar um tratamento por causa de dores de cabeça e no rosto. Há alguns anos, em uma consulta, veio então o diagnóstico, bruxismo. Eu acordava e eu sentia muita dor nas articulações e aí eu procurei um profissional e aí ele avaliando, ele me disse que eu tinha um bruxismo. O nome chega a assustar, mas o bruxismo é considerado um distúrbio de movimento e acontece quando a pessoa aperta ou range os dentes mesmo sem perceber. Esse movimento de travamento de muitas pessoas é involuntário. A pessoa aperta durante seu dia a dia, range durante a noite sem perceber e vem atrás de nós profissionais só depois que esses sintomas estão bem agravados. E o que desencadeia o bruxismo tanto em homens quanto em mulheres é o estresse e a ansiedade que estão presentes na vida das pessoas todos os dias. A advogada Ana Emília confessa que era ansiosa, tanto que ela tem bruxismo e hoje faz tratamento com aplicação de Botox para minimizar as dores. Você sai daqui, em uma semana você já consegue ver o resultado? Sim, até um pouquinho antes, às vezes no terceiro, quarto dia já dá para perceber. Estava me falando que antes você tomava muito remédio de dor de cabeça e hoje quase nenhum praticamente. Praticamente, quase nada. Antes tomava quase todo dia em picos de trabalho e hoje é uma vez por mês até menos. O Botox é um tratamento novo no mercado para combater o problema. Essa toxina botulina que a gente faz aplicação no músculo, que esse músculo que a gente tensona, que é esse músculo aqui, que é chamado maceter, os músculos aqui da cabeça, que é o temporal, o occipital, a gente faz essa aplicação dessa toxina nessa região, fazendo com que esses músculos se relaxam. Mas além desse método, tem também a famosa plaquinha, que a Mayara, que nós mostramos lá no início da reportagem, aderiu. Segundo a dentista, o bruxismo não tem cura, pode atingir pessoas de qualquer idade. E os tratamentos garantem melhor qualidade de vida a quem sofre com o distúrbio. Na verdade, é um tratamento contínuo o bruxismo, né? Se a pessoa que tem bruxismo fica sem usar a plaquinha uma semana, na próxima semana ela já está agonizando de dor, não consegue ter limitação de abertura de boca, aí tem muita dor, tem que fazer uso de alguns medicamentos. Então, a gente fala, tem que usar todos os dias a plaquinha, todos os dias ao dormir tem que usar.